Olá, sexto ano! Tudo bom com vocês? Eu sou a professora Cristiane e hoje vamos para mais uma aula de redação. Hoje nós vamos falar de relatório. Vocês vão acompanhar comigo na apostila de vocês. Vamos lá? Lembrando que esse conteúdo está na apostila 5, tá? Ele está dentro de gênero de divulgação científica, tá bom? Que nós já vimos alguns e agora nós vamos falar sobre relatório. Acompanhando aqui comigo a leitura. Dois gêneros de divulgação científica destacados nestes módulos, dois, três gêneros de divulgação científica destacados nestes módulos. O relatório é o único em que se usa predominantemente o texto verbal. Então o predomínio vai ser de texto verbal. Nós vimos que nos infográficos nós utilizamos o que? Muitas imagens e pouco texto, não é isso mesmo? E vimos que nos esquemas nós utilizamos pouco... Às vezes não utilizamos textos e às vezes nós utilizamos poucos textos, tá bom? Então vamos voltar aqui para relatório que é o que nos interessa na aula de hoje. Neste sentido, nos outros dois o que prevalece são os recursos gráficos, né? Acabei de falar. Neste sentido, o relatório também é o menos simplificado, pois o que torna um conceito menos complexo é justamente a presença de imagens visuais que auxiliam no entendimento do conteúdo. Trata-se de um gênero textual bastante presente no meio acadêmico, isto é, no ambiente relacionado a estudos, investigações e etc. Tais como universidades e institutos de pesquisa. Também, turma, é utilizado nas aulas de ciências, naquelas aulas de laboratório. Há professores que solicitam após a aula um relatório, certo? E esse relatório, ele vai ser feito dentro do que foi visto, do que foi o experimento que o aluno fez, certo? Para ver se ele compreendeu a prática. Aí o aluno faz o relatório. Trata-se de um gênero bastante, já li aqui, né? A linguagem presente nos relatórios, além de ser objetiva, é formal e cuidadosa. Com a utilização da norma culta e de coerência e coesão textuais. Então, sem gírias, né? Vamos procurar um vocabulário melhor para escrever esse relatório. Para compreender bem como um relatório se estrutura, é interessante entender antes o que é um método científico. A maioria dos pesquisadores, independentemente da área em que atua, costuma se guiar por algumas etapas para a realização do trabalho de investigação. Tais etapas estão listadas a seguir. Então, vamos olhar as etapas, né? Que é importante vocês seguirem. Observação. É a primeira etapa. Guiado pela curiosidade, um cientista observa alguma situação que ocorre habitualmente. Hipótese. Com base nas observações, ele tenta elaborar uma explicação para a tal situação. Experiência. Para confirmar que a hipótese criada é verdadeira, o pesquisador realiza alguns experimentos. Lei. Com os resultados obtidos pelos experimentos, o cientista descreve alguns eventos que se repetem com alguma regularidade. Quatro. Não, já lia quatro. Agora cinco. Teoria. O pesquisador explica a lei. Ou seja, apresenta as razões dos eventos analisados por meio dos experimentos. Vocês estão vendo? Tudo em cima de experimentos, de algo concreto, daquilo que ele evidencia. Os itens listados anteriormente nos fazem concluir que um relatório é a descrição de cada etapa que compõe um método científico. Em outras palavras, para divulgar seu trabalho, um pesquisador deve, de modo genérico, elaborar uma escrita que contenha seus objetivos, na qual podem ser incluídas as informações referentes às etapas de observação e hipótese, os experimentos realizados, o que obviamente diz respeito ao que foi produzido na etapa experiência, e as conclusões obtidas, abrangendo os dados produzidos nas etapas de lei e teoria. Além disso, é importante atentar ao fato de que, mesmo o laboratório sendo composto, em sua maior parte, por texto verbal, é comum que se recorra a recursos visuais, como gráficos e até mesmo esquemas e infográficos, estudados anteriormente, para que se ilustrem as ideias apresentadas sobre o trabalho científico em questão. Então, para ficar mais completo, você pode complementar esse seu relatório com gráfico, com esquema, com infográfico. Tá legal? Então, turma, hoje nós vimos para que serve um relatório e quais as etapas que são importantes para esse relatório. Certo? Então, tá bom. Um grande beijo a todos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, sexto ano!